Oi, oi! Gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canalzinho maravilhoso. E no vídeo de hoje eu finalmente vou ensinar pra você como você pode ter a fonte de iPhone e os emojis de iPhone no seu celular. Sim, os dois juntos. Finalmente, gente. Fazia muito tempo que eu não trazia esse vídeo, porque eu quebrei a minha cabeça pra pensar nisso e depois, quando eu fui pensar, a gente era mais simples do que eu imaginava. É, tipo, muito simples, tá? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você já gostou da ideia, né, que eu finalmente trouxe esse vídeo aí pra vocês, deixa o like aqui que vai me ajudar muito. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não conhecia, prazer, eu sou a Paola. Eu vou ficar muito feliz se você se inscreveu aqui no meu canalzinho. Aqui a gente tem diversos vídeos de WhatsApp mod, Insta mod, dicas de apps, né, de tecnologia, review, unboxing de celulares. Então, é um canal bem completo aí pra quem gosta de celulares. Então, te inscreve aqui que eu vou ficar bem feliz. E agora, sem mais rolações, simbora, que eu vou te mostrar como ter a fonte de iPhone e o emoji de iPhone no teu celular Android. Eu tô muito, muito feliz que eu fiz uma gambiarra aqui e eu finalmente consegui ter diversas fontes diferentes com os emojis de iPhone, né, mantendo aí os emojis de iPhone e diversas fontes diferentes. Então, essa primeira fonte é uma fonte, essa outra, essa segunda fonte é uma fonte muito parecida com a fonte do iPhone mesmo. Então, a gente vai conseguir ter a fonte de iPhone e os emojis também, o que eu achei demais, se vocês sempre me pediam isso. Essa última fonte é a minha fonte favorita, ela é muito linda. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, além da fonte de iPhone, que é essa segunda aqui, como pôr essas outras duas fontes que eu gosto muito também, tá bom? E, bom, quero mostrar aqui pra vocês que eu tenho os emojis de iPhone, aqui no teclado eles não ficam de iPhone, mas quando eu digito eles ficam exatamente iguais de iPhone, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai precisar ter os emojis de iPhone através do Zephonte 3. Você também pode usar outro aplicativo de emoji de iPhone. Eu vou usar aqui o Zephonte 3, ele tá disponível na Play Store. Aí você vem aqui no Zephonte, vem aqui nessa parte de emoji, seleciona essa última opção, que é iOS 16, tá vendo? Clica aqui. Pode ser que apareça um anúncio, aí é só aguardar o anúncio, essa barrinha ficar cheia. Vai aparecer um X, aí a gente fecha. Pronto, aí você vai pra essa tela aqui, eu vou clicar aqui em Apple. A gente vai selecionar a primeira opção, essa escrito alto, ó, que tá escrito recomendado pelo app, então você clica aqui. E agora vai abrir esses pré-requisitos que a gente tem que fazer pra ter os emojis de iPhone, tá? Então eu vou começar aqui, eu já tô usando a fonte, então eu vou desinstalar. E agora sim eu vou começar do zero pra vocês verem. A primeira coisa é instalar o Samsung Samus. Então vai aparecer, ó, Samsung Samus, quer instalar este app? Você clica aqui pra instalar, pronto. Agora a gente vem nesse segundo passo, que tá escrito pra gente selecionar a fonte Samsung Samus. Então eu vou selecionar aqui Samsung Samus. Agora a gente vem aqui, ó, o terceiro passo é ter alguma conta da Samsung no nosso celular. Então você clica aqui, eu tenho a minha conta, ó, a Paula Zosa da Labona e tal. Essa conta aqui é a mesma conta que a gente usa lá na Play Store, tá? Então se você ainda não tiver alguma conta, cadastra uma conta super simples. Às vezes pode sair do app, aí é só clicar aqui em ir para o app, Zephonte 3. Agora o quarto passo é fazer o backup das configurações, somente das configurações. Você clica aqui em Let's Do It Now. Já tá selecionado configurações e a gente clica aqui em fazer o backup já. Já vai fazer o backup, é muito, muito rápido. Agora é só clicar aqui em OK. Pronto, vamos voltar aqui. Agora a gente vai para o quinto passo, que é desinstalar a fonte Samsung Samus. Você clica aqui e vai aparecer Samsung Samus quer desinstalar este app, você clica em OK. Pronto, desinstalado. Agora os três últimos passos. O primeiro é instalar a fonte iOS 16, então. Vai aparecer iOS 16, underline U14, underline Uno, Uno oficial. Zfonte quer instalar este app, você clica aqui para instalar. Depois, o segundo passo é selecionar a fonte padrão. Você vai tirar de Samsung Samus e vai colocar aqui em padrão. Pronto, agora eu vou voltar para o app. E o último passo é fazer uma restauração somente das configurações. Aí você clica aqui, vem aqui em Let's Do It Now, escolhe o seu celular, o meu Z Flip 4. Já tá selecionado configurações e você clica aqui para restaurar, tá vendo? E agora você vai esperar restaurar. É muito, muito simples e muito rápido, gente. Eu sei que pode parecer super complicado, mas não, é muito rápido de fazer, tá bom? Então, pronto, agora sim a gente clica aqui em OK. Aqui tanto faz, se você quiser colocar mais tarde. E pronto. Vou mostrar aqui para vocês que a gente já tá com a fonte, então, de iPhone. Deixa eu vir aqui no meu Insta. Ó, vou vir aqui no meu Insta. Vou vir aqui no teclado. Como eu falei antes, ó, o teclado fica igual de Android. Mas quando eu digito, os emojis, eles ficam iguaizinhos de iPhone, como vocês podem ver. Então, pronto. O primeiro passo é esse. A gente já tem agora os emojis de iPhone, que eu sei que todo mundo ama, todo mundo gosta. Eu acho muito lindo, muito perfeito. E o segundo passo é as fontes diferenciadas. Para a gente ter essas fontes super diferentes, a gente vai usar o aplicativo OniWiFonts, que ele não tá disponível na Play Store. Ele tá anexado dentro de uma pasta do Drive. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu já indiquei esse aplicativo, né, esse APK há muito, muito tempo aqui no canal. E vocês gostaram muito. Então, por isso que eu tive a ideia de juntar o Zephonte e esse app, que consegui ter as fontes, tá? Então, você vai instalar ele no seu celular ali do Drive. Vai fazer a instalação normal. E aqui dentro do app, ele é assim. Às vezes aparecem esses anúncios, aí você volta aqui para o app. Aqui tem diversas fontes. Gente, quando eu falo diversas, é tipo muita fonte mesmo. Olha isso. Eu não tenho nem noção de quantas fontes tem aqui. Mas como vocês podem ver, ó, 600, 700. Deve ter mais de mil fontes. Olha isso. Tem muita fonte aqui. E tem uma fonte mais linda que a outra. Ainda tá carregando, porque são muitas fontes. Mas só para vocês terem noção, assim, né, de quantas fontes tem, porque realmente é muita coisa. Eu vou mostrar nesse vídeo três fontes, como eu havia dito para vocês. E eu vou começar mostrando a fonte de iPhone, que eu acho que é o motivo que vocês clicaram nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui de cara para não ficar enrolando ninguém. Então, a fonte que é muito parecida com a fonte de iPhone chama A Condensate. Eu acho que é assim que fala. Você vem aqui, na lupinha, dentro do app. Pesquisa por um A maiúsculo, dessa forma. Não pode colocar o A minúsculo, porque não vai achar. E depois coloca um K. Assim. Essa é a fonte, ó. Aco Condensate. Eu acho que é assim que fala. Chinese Zephonte. É isso. Aí você clica em cima da fonte. Vai clicar aqui. Eu vou primeiro desinstalar, para vocês conseguirem ver. Então, eu vou clicar aqui de volta na fonte. Vai aparecer isso aqui. E você clica aqui em instalar. Aí vai aparecer o nome da fonte. E tá escrito, quer instalar este app? Você clica para instalar. Pronto. Agora você vem aqui em Change Font. E vamos selecionar a fonte que a gente escolheu. Que é essa. Aco Condensate. Que é a fonte muito parecida com a fonte de iPhone. Pronto. Depois que você selecionou. Já muda todo o seu celular. Fica com a fonte. Tá vendo? Você vem aqui no seu Insta. Eu vou selecionar essa imagem. Só para mostrar para vocês que funciona. Aí você deixa aqui nessa primeira fonte, tá? Aqui embaixo no Insta. Você deixa aqui. E pode digitar. Que fica muito parecida com a fonte de iPhone. Eu vou digitar assim, ó. E agora eu vou vir aqui nos emojis. E os emojis também estão exatamente iguais aos emojis de iPhone. Olha só que incrível, gente. Essa fonte, ela é tipo muito, muito, muito parecida com a fonte de iPhone mesmo. Ela fica muito linda. E os emojis também funcionam. Então assim, é incrível. E se você trocar aqui a fonte aqui no Insta, os emojis continuam de iPhone. Então também é muito legal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a outra fonte que eu acho muito perfeita que tem aqui nesse app. A segunda fonte que eu vou indicar para vocês, que eu também adorei aqui. Claro que tem muitas outras, mas eu vou mostrar só três. Porque como vocês viram, tem muita fonte mesmo, tá? Essa aqui, ó. Smile Angel 365. É só procurar por 365. E já vai aparecer o nomezinho da fonte. Aí você vai clicar aqui em cima dela. Vai aparecer o nome da fonte. E escrito, quer instalar esse app, você clica aqui para instalar. Pronto. Agora a gente vem aqui em Change Font. E vai selecionar a fonte que fica com esse nome, ó. Pronto. Agora eu vou vir aqui no meu Insta. E olha só que gracinha que fica. Essa fonte aqui, ela funciona no 2. Na segunda fonte aqui do Insta, tá? Olha só que linda que ela fica. Ela fica assim. E também funciona os emojis de iPhone. Fica muito fofa. Vou aumentar para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá vendo? Fica muito fofa. E o celular todo fica com a fonte, gente. É muito, muito linda. E a última fonte, a terceira fonte, que na minha opinião é a minha favorita. Inclusive eu gosto muito mais do que a fonte de iPhone. Porque eu acho a fonte de iPhone bem básica. Eu gosto muito dos emojis de iPhone. Mas a fonte eu não dou muita bola, para ser sincera com vocês. Então eu vou mostrar aí a fonte que eu mais gostei. A fonte mais linda de todos os tempos. E a terceira fonte, que foi a fonte que eu mais achei linda, assim. Que eu amei muito. Chama Steriel. E se você pesquisar aqui na lupa, você não vai achar pela fonte. Como é que a gente vai fazer para achar essa fonte? A gente vai descendo aqui até achar o número 363. Tá vendo que aqui do lado tem um numerozinho? Então você vem até o número 363. Aqui, ó. 363. O nome dela é Sterial Z Fonte. Essa é a fonte. Gente, ela é muito perfeita. Então eu vou também instalar ela aqui. Primeiro eu estou desinstalando, para vocês verem como é que faço para instalar, tá? Porque eu já estava com todas essas fontes no meu celular. Então você clica em cima da fonte. Vai aparecer para você instalar. Vai aparecer o nome da fonte. Você clica para instalar. Agora você vem aqui em Change Fonte. E vai selecionar essa aqui. Sterial. E fica, tipo, muito lindo aqui no celular, ó. Olha só que gracinha que fica, gente. Quando a gente pesquisa alguma coisa. Quando a gente digita. Eu só estou mostrando no Insta, mas no seu Axe vai ficar com a fonte. No YouTube, ó. Eu vou entrar aqui no meu YouTube para vocês verem. Fica tudo com a fonte. Olha só que gracinha. No vídeo da Kaká, inclusive. E olha que lindo que fica o nome dos apps. O nome dos apps, não. Os títulos dos vídeos. Ficam muito lindos os títulos dos vídeos. Então fica no celular inteiro a fonte. Eu estou focando no Insta, porque eu sei que vocês gostam muito do Insta. E a fonte Sterial, que é essa fonte que eu gostei muito, também tem que estar aqui, ó. Aqui no Insta, nesse segundo, nessa segunda fonte, sabe? Tipo, na primeira fica normal. Tem que pôr na segunda para funcionar. E ela fica muito linda. Olha só que gracinha que fica. Os emojis de iPhone também funcionam, como vocês podem ver. Então se eu escrever aqui, ó. Oi, pessoal. E carinhas de apaixonado. Fica igualzinho de iPhone. Então fica super linda. E eu amei essa fonte. Achei ela muito linda aqui, ó. Fica o celular todo bonitinho. E uma coisa que eu esqueci de avisar vocês. Mas se caso você usar o aplicativo Z-Fonte e não funcionar os emojis de iPhone. Eu estou confundindo tudo, gente. Fonte e emoji. Mas se você usar o Z-Fonte e não funcionar os emojis de iPhone. Vocês precisam ter instalado no celular de vocês esse app aqui. Que é o app do teclado. O Gboard. Que é o teclado que eu estou usando. Então esse teclado aqui que eu estou usando é um tecladinho do Gboard. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui dentro tem os temas. Eu estou com esse aqui, cores dinâmicas, utilizando. Mas tem diversos outros. Então eu vou colocar esse aqui, por exemplo, para vocês verem. É um outro tecladinho. Mas os meus emojis, eles ficam iguais de iPhone. Olha só, quando eu digito. Ele fica igualzinho de iPhone. Inclusive tem até os novos, ó. O coração azul. O coração rosa. Esse coração aqui. Então, o coração branco. O coração preto aqui, né. Então é isso. Só para vocês saberem. Tem que usar o app do Gboard. Para que realmente os emojis funcionem. E vocês tenham também os novos emojis aí no celular de vocês. Tudo bom? Fechou? Testa esse método e comenta aí se deu certo no seu celular. E se não deu certo. E pode deixar que eu vou fazer um outro método desse aqui também. Porque eu sei que esse método provavelmente vai funcionar somente em celulares da Samsung, tá. Se você tiver algum celular de outra marca, você pode testar também. Mas eu testei aqui em casa. E pelo que eu sei, assim, só funciona em celulares da Samsung. Então deixa muito like. Deixa muito comentário. Que eu quero trazer um método também para outras marcas de celular. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like. Que é muito importante para mim. Então deixa aí o seu like que vai me ajudar muito. Te inscreve aqui no canal, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. A gente está rumo a marca de meio milhão de inscritos. E eu estou muito, muito ansiosa para chegar logo nessa marca. Então te inscreve aí. Caso vocês queiram me seguir nas minhas outras redes sociais. Tanto meu Kawaii, meu TikTok e meu Instagram. São arroba paolazosa. Vou deixar aqui na tela para vocês. E por lá também rola várias dicas de apps e tecnologia muito legais, tá? Então me sigam por lá. Um mega beijo. Amo muito vocês. E tchau.